Se embora carinhas, hoje vamos para mais um vídeo de polêmica, eu gosto desses vídeos polêmicos e hoje digo logo com participação da cachorrada aqui da vizinhança, que já falou que vai dar bastante pitaco hoje no assunto então vamos se embora, eu quero começar esse vídeo logo abrindo a polêmica, tá certo? a gente sabe, a gente já conversou aqui no canal a respeito da interferência da madeira no timbre da guitarra na verdade eu já abordei isso aqui mais de uma vez no canal, com anos de diferença, talvez com alguma mudança de visão mas a gente já chegou a algumas conclusões, ou pelo menos eu gosto de colocar para vocês que tecnicamente a madeira influencia praticamente nada no timbre da sua guitarra ela vai participar de todo um sistema, de tudo aquilo que está colocado na sua madeira a captação, as suas ferragens, a construção então ela participa assim daquele sistema de alguma maneira ela vai interferir desde que as outras partes desse sistema estejam prontos para receber isso dela como eu digo, uma madeira mais aguda, se você tem uma captação mais aguda se você já tem uma construção que privilegia agudos, isso aí vai gerar um pouco mais de agudo mas quando a gente fala de madeira, não o suficiente para você ficar preocupado é você escolher realmente a madeira da sua guitarra, você ficar preocupadíssimo com a madeira que você vai colocar na sua guitarra porque provavelmente um jogo de cordas diferentes vai te dar um resultado muito melhor na questão dessa diferença mesmo assim, o que é importante para a gente? todas essas histórias a respeito das qualidades de cara madeira elas vêm da história da luteiria muito mais conectadas à construção de guitarras acústicas a construção de violão, por exemplo, ou de guitarras acústicas mesmo mais aquele tipo de guitarra usada para jazz, né? que aí sim, você vai ter uma influência muito natural, muito clara da madeira você vai ver uma influência muito clara, por exemplo, num violão feito de uma madeira ou de outra porque a ressonância que você vai ouvir desse instrumento vem da madeira ou provavelmente, se você está falando de instrumentos como, por exemplo, violinos, né? aí sim, você está falando de instrumentos que têm uma ressonância a partir da própria madeira isso, naturalmente, vai gerar diferenças muito audíveis na questão do madeiramento quando a gente vem para a guitarra elétrica, a gente está herdando muito desse conhecimento isso faz parte dessa... do ambiente da gente é um dos hobbies que a gente tem que não tirem da gente essa brincadeira de falar de madeira porque é bacana, a gente gosta de dar atenção a isso quem é guitarra geek gosta de brincar com relação à madeira e até ouve as diferenças, né? isso é engraçado, porque você bota um aparelho para ouvir, o aparelho não ouve mas o ouvido do músico ouve as diferenças e diferenças que muitas vezes vêm de outras questões da guitarra feita essa longa introdução para que a gente não crie pelo menos essa polêmica que vai sempre acontecer, certo? a ideia de hoje é a gente ir mesmo para os comentários um vídeo que vai falar das madeiras tem muito pouco a acrescentar sem a participação muito forte de vocês pelos comentários, trazendo as suas opiniões, as suas experiências o que vocês acreditam é que pode ser melhor para uma guitarra ou para hoje por que razões? ah, se de repente a madeira não é tão importante para o timbre ela pode ser importante por outras características por causa do peso dela, por causa da aparência dela, por exemplo e disso tudo que a gente vai falar aqui então a respeito das Stonewoods, especialmente a gente vai falar hoje das Stonewoods usadas em guitarras americanas eu vou separar, se esse vídeo aqui for bacana a gente vai fazer um próximo vídeo falando das Stonewoods brasileiras que são guitarras que são madeiras muito bacanas para você usar para fazer instrumentos com uma característica diferente, eu já digo desde já as madeiras de clima temperado elas vão ser madeiras naturalmente um pouco mais secas enquanto que as madeiras aqui de clima tropical são madeiras que vão exigir uma preocupação maior no momento de secar a madeira ou de esperar a madeira secar tirando isso, as madeiras brasileiras são tão legais quanto para você criar guitarras com elas e elas têm sido usadas, sim, com grande maestria por vários construtores brasileiros e estrangeiros hoje a gente não vai falar delas porque é muita coisa para a gente pôr num vídeo só fica chato, né? então vamos dividir em dois hoje a gente conversa sobre as madeiras usadas com guitarras americanas basicamente e outro dia, não vai ser amanhã mas semana que vem, talvez a gente faz então a segunda parte desse vídeo sobre as madeiras brasileiras bom, para quem não conhece esse aqui é o Guitarra com Cerveja por aqui a gente fala a respeito de guitarra especialmente do ponto de vista de quem toca blues então cara, se você toca blues você curte blues, não deixe de se inscrever aqui no canal dá seu likezinho se você quiser mas se inscreva aqui no canal para a gente manter mais contatos e é muito importante para mim ter gente como você aqui pessoas que gostam de blues inscritas aqui no canal quem não é do blues também é muito bem-vindo mas é muito importante para mim que as pessoas que gostam estejam aqui no canal todos os dias a gente está aqui às 8 da noite estreia com o bate-papo ao vivo então vem participar se você não está aqui agora com a gente está vendo esse vídeo depois vem participar aqui hoje ou amanhã se junta com a gente para participar do bate-papo todo dia, 8 da noite e alguns dias atrás eu não vou medir para você não mas geralmente 8 da noite então vem para cá amanhã ou hoje se junta a gente se já estiver aqui agora a gente vai esperar mais alguns minutinhos para chegar mais gente tá bom? e a gente já entra no assunto direto enquanto isso olha já conhece a lojinha de guitarra com cerveja? você que é guitarrista você que quer estudar blues você que está no universo do blues que quer conhecer mais de blues que quer aprender a tocar um repertório de blues coerente na lojinha de guitarra com cerveja você pode apoiar o guitarra com cerveja e comprar ebooks muito legais para você que vão te ajudar com um roteiro de estudos muito bacana ou para você montar o seu repertório mesmo que são os ebooks de curadoria de repertório do guitarra com cerveja é uma seleção de músicas de eras diferentes do blues tem o ebook de classic de british de texas de modern e agora saindo para quem já tem os outros já está saindo agora o de classic rock e a biblioteca de leeks do guitarra com cerveja que são pré-lançamentos desses dois quem já conhece o esquema chega lá precinho legal vai receber final do mês e os outros ebooks já estão para download imediato 14,70 cada ebook desses mais antigos a partir do modern que é o terceiro ebook 16,70 cada um download imediato pode pagar via pix via cartão de crédito o cartão via paypal pode dividir em 3 vezes tá bom esses ebooks trazem uma coleção de 70 músicas cada um deles no qual eu explico porque eu selecionei a música para esse repertório eu te dou um link para você aprender essa música por um tutorial que eu descobri pelo youtube eu te dou o link da letra da música eu te dou o link da música para você ouvir pelo youtube também é um material que não tem tabatura não tem partitura não tem nenhum arquivo mp3 e mp4 é um pdf com os links para você chegar no material que eu pesquisei para você pela internet é bem legal funciona bem você vê que por esse preço você não vai encontrar nada parecido por aí então corre lá a gente tem uma tiragem máxima de 200 cobras para cada ebook desses então chega lá porque já está vendendo um tempinho daqui a pouco a gente não vende todo dia aqui mas de qualquer maneira está vendendo sempre então daqui a pouco acaba então corre lá compra o teu o link está na descrição desse vídeo e está aqui em cima também tá bom mais informações que você precisar tem lá na lojinha de guitarra com cerveja e se precisar de mais informação ainda tem contato comigo direto está lá o contato beleza vamos falar das madeiras então né ah vamos lembrando também a gente está em formato de áudio agora para quem quiser acompanhando chega junto lá o endereço está na sua tela vamos falar de algumas madeiras importantes e quais as características delas primeiro falar do alder o alder é muito comum nas estratocasters também você pode fazer telecaster de alder você pode fazer qualquer guitarra na verdade com qualquer madeira agora o que tornou essas madeiras populares basicamente no alder a gente vai falar aqui da estratocaster é onde a gente vê mais gente preocupada em ter um estratocaster de alder ela é parecida com o basswood certo só que o alder é mais leve com poros mais fechados o padrão de grãos e nós largos é uma madeira que tem nós largos isso aí gera um timbre bastante complexo que é interessante você pode sentir por exemplo pode parecer para você por exemplo que ela tem menos médios alguma coisa assim porque ela vai variar bastante o timbre de uma guitarra para outra por causa dessa complexidade do timbre dela tá bom então ela vai ter uma tendência de agudos mas também tem uma tendência para bons graves os graves vão ter bastante espaço com ela certo então quando a gente fala que você sobe agudo sobe grave você vai ter a impressão de que ela tem menos médios que na prática é isso mesmo é a madeira que vai te dar uma coisa mais equilibrada e um som complexo quando a gente fala de complexo quer dizer o que vai variar bastante de uma madeira para outra de um pedaço de madeira para outro porque ela depende de várias dessas várias camadas que você vai ver nela certo outra madeira bastante comum também para Stratocaster é o Ash eu estou com uma colinha aqui para não misturar nada para manter mais ou menos aqui agora basicamente a intenção é jogar isso aqui para vocês discutirem melhorarem o que eu estou dizendo aqui vocês provavelmente muita gente que acompanha o canal conhece mais isso aqui do que eu vocês sabem disso então vamos lá Ash também bastante comum aí tanto nas guitarras americanas como também a gente vê por exemplo o SX de Ash de American Ash existem dois tipos de Ash o Soft Ash e o Hard Ash o Soft Ash é o Northern Ash você acha que não misturei aqui está vendo o Northern Ash é o Hard Ash no caso na parte do norte dos Estados Unidos que você vai encontrar isso e o Southern é o Soft o mais comum é você encontrar o Soft porque ele tem um som um pouco mais esquentado quando a gente fala de Ash das guitarras Fender geralmente a gente está falando do Soft Ash o Hard Ash ele segue mais ou menos a mesma tendência só que ele tem mais agudo ele é um pouco mais pesado ele tem mais agudo então a tendência quando as pessoas buscam o Ash é aproveitar mais a característica que ele tem dessa coisa meio desses bons agudos mas também com bons graves então por isso que as pessoas buscam mais o Swamp Ash também essa questão do Swamp Ash ele é um pouco mais leve é bacana também na questão da guitarra tá bom é uma madeira bastante porosa exige bastante cuidado no acabamento importante colocar isso Basswood o famoso Basswood o Basswood ele tem a característica que ele ficou famoso muitas vezes eu faço a piadinha do Basswood o pessoal pensa que eu estou falando sério que eu não gosto do Basswood que eu estou falando mal do Basswood não é verdade eu acho que o Basswood é uma madeira muito bacana acho não né quem sou eu para achar alguma coisa em relação a isso eu não tenho nenhuma guitarra de Basswood mas eu sei que guitarras caras são feitas do Basswood mas é uma madeira que ficou bastante famosa com as guitarras mais baratinhas as guitarras feitas na China baratinhas porque é uma madeira mais barata tanto a madeira em si é mais barata como é uma madeira fácil de você trabalhar é uma madeira que corta fácil que aceita uma lixa mais fácil que você dá um acabamento mais fácil facilidade quando a gente vai para a questão de fábrica significa menos tempo então você consegue fabricar mais guitarras com menos tempo de trabalho isso claro que barateia o custo da sua guitarra entendeu agora é uma madeira também usada para guitarras muito mais caras porque é uma madeira bastante equilibrada ela tira vamos supor por exemplo que você não queira aquele agudão que uma tele tem por exemplo aquela coisa mais metálica que uma que uma captação da ponte da tele tenha né você quer amaciar aquilo ali o basswood é uma madeira boa para isso o basswood é uma madeira que vai matar justamente esses agudões que podem ela vai amaciar na verdade não vai matar ela vai amaciar bastante aquele agudão mais extremo e vai também amaciar bastante os subgraves vai acabar que você vai ter uma madeira que vai te dar um timbre um pouco mais médio lembrando que eu estou falando aqui que vai fazer que vai acontecer na guitarra provavelmente não vai tá bom é a tendência dela não que isso vai mudar muito a sua vida você escolher uma guitarra de basswood então muita gente não gosta mas é uma madeira muito boa para fazer guitarra tirando a questão por exemplo claro que no extrato o projeto original não é de basswood como no matéria também não é então é natural que a gente não queira uma basswood mas seguindo a tendência acho que seria uma excelente madeira vamos supor que ela interferisse muito 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 no som seria uma excelente madeira para qualquer guitarra que use humbucker porque é justamente uma guitarra que puxa mais para esse timbre de médio mesmo ou toda e qualquer guitarra que você queira mais médios seria o caso da basswood aí a gente vem para o mogno que é uma madeira todo mundo conhece mais pesada uma madeira que está muito ligada à questão do grave mas nem tanto porque não é uma madeira tão grave assim ela é uma madeira que a grosso modo na minha visão agora certo ela me lembra tanto esse estalado que a gente fala tanto do maple só que muito mais comportado é a madeira que dá esse estaladinho mas é bem comportadinho ela fica mais equilibrada como o pessoal gosta de falar a mesma coisa acontece com os graves dela então são madeiras basicamente bem equilibradas e que servem bem para o grave sim o mogno é muito utilizado ficou muito popular na questão de guitarra por ser uma opção mais barata para o rosewood que seja uma madeira muito usada para você fazer violões bons violões o mogno seria uma opção mais barata ao rosewood uma opção que você usa para fazer bons violões é muito bacana para você fazer a parte traseira dos violões a parte não tampo também se faz tampo com o mogno mas basicamente é uma madeira boa para fazer instrumentos acústicos e a gente herdou ela para as guitarrinhas da gente por causa da Les Paul a minha telecaster por exemplo é feita de mogno apesar disso porque a minha telecaster segue mais ou menos em madeiramento de uma Les Paul a intenção foi essa o que eu sinto de timbre nela pela madeira realmente eu não sinto muito eu sinto claro com ela desligada eu sinto essa coisa do estalado dela ser um estalado legal que eu gosto e mais comportado pelo tipo de captação da tele eu gosto isso com ela desligada você sente essa interferência e eu gosto do fato que ela é mais pesada tem gente que não gosta importante dizer quando a gente fala mogno hoje em dia ele pode se referir a várias espécies diferentes tá bom o mogno não é exatamente uma espécie específica de madeira mas toda uma família de espécies de madeiras muito parecidas com aquela coloração que você conhece um mogno meio avermelhado uma madeira mais densa e tudo mais e bom usa-se bastante para fazer violões em substituição como eu falei ao ao Rosewood aí temos o walnut o walnut ele é mais ou menos uma madeira que é talvez menos comum mas também bastante comum menos do que maple mas também você vai ver bastante ela puxa um pouco assim seria como um maple um pouco mais esquentado um maple um pouco mais de grave um maple um pouco mais se a gente for ver por esse lado um maple um pouco mais equilibrado não tem tanto só aquele estaladão do maple só aquele algodão do maple é uma madeira muito usada por questões estéticas porque é uma madeira que fica bem para quem gosta daqueles acabamentos de óleo tungóio por exemplo então você vai pegar uma madeira que você quer acabar com óleo a walnut funciona muito bem para isso é uma madeira que vai ficar bonita nesse tipo de acabamento e recebe bem acabamentos como óleo maple é uma madeira bastante comum você vai encontrar nas telecasters nas extratos especialmente no braço porque é uma madeira bastante dura uma madeira bastante comum ali na região dos Estados Unidos e Canadá especialmente muito barata por causa disso claro que não é todo o maple que é barato mas aquela madeira básica para fazer um corpão é um maple bem barato é uma madeira usada inclusive para uso industrial para fazer caixote coisa assim porque é uma madeira dura e barata então ela serve bem por essa razão provavelmente foi escolhida para ser a madeira das fenders já que a intenção na época era você reduzir custo então se tornou um padrão o timbre clássico do maple é basicamente aquele puxando mais para agudo instalado e você tem vários tipos de maple mais figurados que ficam bonitos para você fazer um tampo para você fazer um braço até uma escala bastante usado isso a minha guitarra a minha tele também serve por esse lado ela tem um tampo de maple como algumas Les Paul usam tampos de maple por causa daquele desenho bonito dele fica bem quando você usa especialmente se você usar um acabamento PU ele vai surgir bem esse tampo mais do que se usar uma coisa do nitro que também fica bonito mas em termos de estética com certeza você jogando ali o PU ele vai subir mais o desenho é muito famoso pelo que eles chamam de bite ou seja a mordida o som é um som que tem um ataque bacana um ataque bem presente especialmente como eu digo você vai ouvir muito isso se você deixar sua guitarra desligada quando você pluga tem outras coisas ali que vão interferir mais na questão do timbre da madeira outra madeira também menos comum para a gente mas que de vez em quando você vai ver quando você vai comprar alguma guitarra chinesa até ou quando você vai comprar alguma guitarra americana ali pelo mercado livre surge a tal da cor que é uma madeira havaiana naturalmente por ser uma madeira havaiana pelo menos se você considerar ali a produção local havaia é uma ilha então você não vai ter muita produção de cor então é uma madeira talvez menos comum mais exótica mas também bastante utilizada a característica dela aqui é é uma madeira com a característica mais puxando ao dourado tanto um dourado mais clarão quanto um dourado mais escurão dourado que a gente fala se entendeu não é que tem brilho dourado é uma madeira que tem aquele tom mais amarelado puxando para o marrom né e ela vai ela fica bonita também com os acabamentos que aparece a madeira e tal e ela tanto vai ter ela um pouco mais escurona como um pouco mais clara ela mais escurona lembra um pouquinho o mogno né já vi gente falando de usar o coa como um substituto para o mogno em algumas situações aí vocês podem falar sobre isso também se acontece porque que acontece é aqui fala o seguinte olha em comparação ao rose ou ao mogno que são madeiras visualmente semelhantes né ela tem agudos que não soam tão percussivos ou seja ela não tem aquele estaladão basicamente não tem o estaladão que você vai encontrar tanto o rose quanto o mogno provavelmente não seria a melhor opção para você fazer um violão se você quer ouvir bem especialmente o violão de aço né provavelmente seria você gostaria de ouvir aquele estalado então mas é uma madeira usada eu já vi se não me engano justamente para o culelê né acho que é mais comum por ser uma coisa havaiana mesmo é um timbre que fica na casa dos médios agudos tá então não é uma madeira muito de graves também não é o que a diferencia aí eu diria que ela assim pela minha parca experiência com cor eu vi uma vez uma se não me engano foi o culelê mesmo alguma coisa assim você ouve bem no instrumento acústico que ela você pode comparar ela de novo a um maple certo mais grave tá é como se você pegasse ali o meio termo entre o maple e o mogno rosewood né que pra gente hoje em dia tá sempre vinculado a escala escala escura é a escala de rosewood na verdade é uma madeira que vem de uma tradição de você construir violões corpo de violão então os violões mais caros da mardin por exemplo são feitos de rosewood que é uma madeira entre aspas semelhante ao mogno nesse sentido tanto que o mogno é utilizado pra substituir o rosewood com um custo mais baixo né porque o rosewood é uma madeira bastante pesada é uma madeira cara você não vai fazer por exemplo uma madeira uma guitarra sólida de rosewood que ficaria caríssimo e pesado né alguma coisa parecida com o ébano né você não vai fazer uma guitarra sólida de ébano não faz sentido nenhum e é uma coisa que vai ficar caríssimo e desnecessário entendeu então não se usa rosewood pra guitarra sólida mas no caso de violão sim pra fazer toda a parte da estrutura do violão então ela vai dar aquele som característico do rosewood né ela tem assim tem dois tipos de rosewood que se usa hoje em dia um é o rosewood brasileiro que é uma madeira mais rica né em termos de timbre e a outra é o rosewood indiano em termos assim você vai comprar uma guitarra hoje em dia né o rosewood não é uma madeira que está mais disponível industrialmente você não consegue comprar rosewood o suficiente pra fazer guitarras industriais por isso que a gente começa a ver agora aí técnica wood começa a ver outras madeiras substituindo rosewood em escaras escuras porque você não vai mais ver por enquanto rosewood como uma madeira disponível industrialmente tá por questões legais e também porque já se usou muito né você teria nesse momento que desmatar então não se faz isso né hoje em dia a gente está vendo a maior treta que está sendo isso então está sendo substituído pelo rosewood indiano quando é uma guitarra que tem que você pode pagar um pouquinho mais nela sendo que o rosewood indiano tanto é uma madeira boa mas ela acusticamente falando ela vai ser menos rica do que a rosewood brasileira e vai ser também uma madeira um pouco mais clarinha tá não vai ter o mesmo roxo escuro ali do rosewood brasileiro mas tem sido usada sim né e com bastante sucesso pronto o brasileiro consegue daqui uma anotação que eu tinha feito esqueci de falar o brasileiro consegue graves mais definidos é isso e o que se chama de agudos de sino isso aqui eu traduzi de um site em inglês o que ele chamou de bell like é basicamente um agudo mais percussivo mesmo tá bom você ouve aquele barulho como se fosse um martelinho batendo o agudo tá é basicamente isso aí ebony ou ébano vai cair na mesma situação aqui do rosewood ficou bastante popular pra se fazer escalas é uma coisa herdada basicamente dos instrumentos de música erudita se faz muito a escala em ébano porque pra um instrumento como por exemplo um violino um violoncelo uma escala de uma madeira diferenciada vai trazer um tipo diferenciado sim é uma madeira da mesma maneira do rosewood é uma madeira hoje em dia que você praticamente não consegue comprar é proibida em várias regiões de ser vendido produzido então o que se faz muito na época eu fui fazer uma guitarra de lutearia inclusive havia proposta de usar ébano na escala que seria colocado a partir de um instrumento de um violino velho comprado então você reusa aquela madeira que já foi usada em instrumentos mais antigos mas você não vai hoje em dia ter mais ébano industrial quando você vê uma guitarra apresentando olha como eu mesmo já comprei uma guitarra da Washburn que vinha com escala de ébano é que ele é mentira se usa uma madeira semelhante da mesma maneira que o mog no ébano não é exatamente uma madeira tão específica assim você pode usar algumas variações dessa madeira e entre aspas chamar de ébano dar uma escurecidinha dar uma fritada fritada não uma assada na madeira para ficar mais escurinha isso é bastante usado hoje em dia então acho que é isso que a Washburn faz para entregar guitarras de fábrica feitas em ébano as características do ébano principalmente um ataque bem brilhante tá um sustém bacana quando a gente fala de madeira da escala te dá um sustém de novo isso para a guitarra vai ter pouca pouca influência você vai ter muito mais isso relacionado justamente a instrumentos clássicos imagina um violino ele é só ressonância um violino ele vem o som da madeira sequer você tem ali um traste entendeu quando a gente fala de uma guitarra que tem traste você entende que o título basicamente começa a partir do traste por mais que a gente tenha aí entram as polêmicas porque tem muita gente que diz que não que veja bem que só claro existe todo um universo de madeiras aí que quando a gente vai conversar com um especialista o cara que vive isso que respira isso ele começa a supervalorizar pequenos detalhes ou pequenas frequências que muitas vezes realmente vai ser inaudível você ao lado do instrumento e quando você então passa isso por um captador e passa isso por um amplificador ou se você vai gravar isso aí vai se tornar basicamente imperceptível né então ok ebano tem ataque brilhante um bom sustento excelente durabilidade tanto que se usa você reutiliza o ebano porque é uma madeira que dura bastante e o que mais fala mais uma vez aqui que tem um crisp attack ou seja é uma madeira que tem realmente esse brilho dela como se fosse aquela coisa bem crispy bem como é que se fala isso em português não é estalado é como se estivesse mordendo o agudo como se fosse uma mordida de uma batatinha chips aquele crispy e ela tem a densidade de um maple ou seja é uma madeira bastante densa certo com more brittle grains com grãos um pouco mais sei lá sapecados você tem que dar um acabamento bem legal no ebano basicamente é isso aí tá bom as madeiras como é que estamos de tempo a gente faz alguns comentários ainda né vamos embora então cara as madeiras que eu separei são essas aqui o que eu quero mais uma vez reforçar algumas madeiras se tornaram clássicas por causa do seu uso né não é na maioria dos casos especialmente quando a gente vem aqui falando olha vamos separar aqui certo alder ash baswood tá bom aí a gente pula aqui essas outras é maple tá maple ash alder baswood essas quatro madeiras basicamente não são madeiras que você deve estar tão preocupado assim com a característica sonora delas não são madeiras que o cara quando começou a usar essa madeira estava preocupado com a característica sonora são madeiras de baixo custo madeiras que foram começaram a ser utilizadas em guitarras sólidas justamente pelo baixo custo delas então são madeiras que ganharam alguma fama graças a utilização nessas guitarras facilmente você poderia pegar qualquer uma dessas guitarras e usar outras madeiras que tivessem características semelhantes por exemplo madeiras brasileiras ou nem madeiras brasileiras poderia ser madeiras de qualquer lugar que fossem que tivessem outras características sonoras e elas serviriam da mesma maneira e criariam a história delas da mesma maneira considerando-se que você consiga ouvir as diferenças sonoras na sua guitarra e tem gente que realmente consegue eu tenho percebido isso tem gente que consegue ver uma diferença que incomoda se é uma madeira ou se é outra ele realmente prefere uma madeira específica de outra mas você considere isso como uma coisa muito relativa a tradição de você usar esses instrumentos com essas madeiras ao projeto inicial ao fato de que você sabe que a fenda original é feita de alder ou de ash ou maple no braço rosewood na escala talvez então você sabe que essas madeiras são clássicas tá bom quando a gente vem para madeiras como mogno rosewood ébano aí não a gente já tá falando de madeiras que realmente elas têm características sonoras somadas por exemplo a outra madeira que eu não falei aqui que é o spruce que é muito mais usada para tampo de violão tampo de violino especificamente são madeiras que você realmente saiu buscando madeiras que tivessem uma sonoridade que dessem um resultado importante porque são madeiras que foram escolhidas para a construção de instrumentos clássicos madeiras que foram escolhidas para a construção de instrumentos acústicos instrumentos que realmente dependiam da madeira para criar uma ressonância e a partir dessa ressonância que você está ouvindo o timbre delas então sentiu a diferença do que eu estou dizendo olha uma madeira foi pensada para uma guitarra elétrica a maior preocupação com essas madeiras inicialmente foi que elas tivessem boa durabilidade que fossem madeiras baratas de fácil construção que servissem para a construção de uma base para você colocar captadores quando a gente vem para as madeiras essas que eu falo mogno rosewood ebano são madeiras que vêm de uma seleção de muito tempo de lutieria do pessoal que faziam aqueles instrumentos aqueles violinos aqueles instrumentos clássicos e que foram testando quais são as melhores madeiras para aquele tipo de timbre esse é o tipo de histórico que a gente ainda apesar dos 70 anos 80 70 passados desde o surgimento da guitarra sólida a guitarra elétrica sólida a gente vai mesmo assim não é tempo comparável ao tempo que se trabalhou em cima da construção de violinos de violoncelos tal então a gente não tem tanto um histórico que a gente possa dar tanta atenção assim na questão de madeira na questão das guitarras elétricas lembrando que mesmo quando a gente vem usar essas madeiras mais clássicas ébano mogno rosewood quando a gente vai trazer essas madeiras mais clássicas para a guitarra a gente também vai acabar tendo essa mesma baixa influência no timbre que as outras madeiras típicas de guitarra elétrica também tem ou seja é um uso mais talvez afetivo que você vai querer ter caso você opte por buscar uma madeira como essas aí no meu caso eu acho muito bacana ter uma guitarra tele de mogno eu gosto do tato do mogno como eu falei a gente tem outras características que a gente pode dar atenção que a gente pode gostar dessas madeiras como a parte estética delas ou como o próprio peso da madeira na sua mão isso faz diferença você sabe que cada músico tem uma sensibilidade diferente com relação a isso eu gosto de guitarras mais pesadas tem músicos que preferem guitarras mais levinhas aí isso vai de cada um então não é só o timbre que vai contar nessa história toda certo? então se você realmente quiser ter um instrumento uma guitarra na qual a madeira vai realmente trazer pra você uma diferença de timbre parta pelo menos pelo menos pra uma semi-acústica ou uma guitarra acústica mesmo daquelas que se usam pra jazz hoje em dia ou pra um violão mesmo um violão de aço esses instrumentos sim você tem a preocupação com que madeira ele é construído porque isso vai mudar drasticamente a maneira como você ouve esse instrumento você pegar um martin feito de rosewood você pegar sei lá um tajima feito sei lá de que de maple você vai ouvir uma diferença brutal abissal enquanto que se você pegar uma tajiminha da mais barata e pegar uma guitarra fodona da Gibson você vai sentir uma diferença muito pequena de timbre falando do toque de timbre se você plugar na mesma cadeia de elementos o mesmo pedal o mesmo amplificador uma e outra você vai ouvir uma diferença pequena enquanto que no instrumento acústico você vai realmente ver a diferença a diferença que salta e aí sim é quando começa a contar tudo isso então meus amigos eu convido vocês a participarem pelos comentários tanto vocês podem apresentar outras madeiras que eu não apresentei aqui lembrando que o papo hoje aqui não é sobre as madeiras brasileiras o Rosewood está aqui basicamente por causa do uso do Rosewood nas guitarras gringas tá então deixem nos seus comentários as suas percepções dessas madeiras alguma coisa que eu tenha deixado de falar alguma coisa que você queira acrescentar deixa aqui nos comentários e vamos para a nossa discussão acalorada tá bom e eu acho que o tom da discussão aqui nem é se realmente a madeira influencia ou não influencia é como ela influencia já que a gente já entendeu que a influência dela na guitarra não é forte mas como que ela vai influenciar na guitarra desligada ou como que ela influenciaria numa guitarra acústica ok bom só lembrando para você que já já tem a coleção de e-books que tem e-book novo em pré-venda lá na lojinha então corre lá que já tem o classic rock 1 e a biblioteca de leaks 1 corre lá tá naquele precinho de pré-lançamento ele vai ser entregue dia 30 desse mês lembrando que sempre pré-lançamento está sujeito a pequenos atrasos né de 5 dias 4 dias geralmente tem ocorrido então por causa das revisões que acontecem mas não deixe então de dar um pulinho na lojinha corre lembrando que a tiragem é sempre limitada a 200 cópias simbora amanhã tem mais esteja aqui de volta às 8 da noite e não deixe ver os vídeos mais antigos do canal vamos simbora esse o xan vamos simbora um vão vamos vamos an